O capítulo 8 de Neemias mostra que ele não estava preocupado só com as estruturas da cidade, mas também com o reavivamento espiritual do povo. No primeiro dia do sétimo mês, ano civil, houve uma reunião geral. Ali, a palavra de Deus foi lida por horas, o que era o essencial para o reavivamento. Este relato nos leva a refletir a diferença que a Escritura fez naquela época e a diferença que pode fazer ainda hoje. Nesse dia de ano novo, o povo pediu para que o livro da lei fosse trazido até eles. O verso 2 diz que Esdras trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender. Eles estavam desejosos da palavra e a reunião especial incluiu homens, mulheres e crianças. Todos podem e devem ouvir a mensagem de Deus. Esdras leu no livro, desde a alva até o meio-dia, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Diz o verso 3. Foi uma pregação que durou cerca de seis horas. Tão impressionante quanto a duração foi a dedicação do povo que prestou atenção até o fim. Quantos hoje têm essa reverência pela palavra de Deus? É provável que um sermão como esse, hoje em dia, fizesse com que muitos ficassem inquietos, insatisfeitos e chateados. O verso 9 diz que, durante a leitura, todo o povo chorava. A palavra de Deus mostrou os seus erros e pecados. Eles perceberam que seu estilo de vida era desagradável ao Senhor. Mas havia ainda solução. O remédio era o perdão. Meu amigo, lembre-se, as alegrias fora dos caminhos de Deus são passageiras e terminam em lágrimas. Mas se você já seguiu por esses caminhos, pode ainda voltar e receber o remédio do perdão de Deus. No meio de todo aquele choro, Esdras, Neemias e os levitas disseram ao povo, como registrado no verso 9, Este dia é consagrado ao Senhor. Pelo que não planteéis nem choreis, Ide comer carnes, tomar bebidas doces. Era um dia feliz. Todos deveriam se alegrar com o perdão. Por isso, os que tinham infartura, Deveriam enviar porções aos mais pobres, Como diz o verso 10, A fim de que todos ficassem alegres. Era preciso celebrar. Afinal, a alegria do Senhor é a nossa força. Esse foi um dia memorável. Podemos aprender que a palavra do Senhor deve ser ouvida com frequência e por todos, Sem distinção. Vimos que ela evidencia o erro e apresenta o remédio do arrependimento e conversão. Além disso, vimos como Deus age com misericórdia e perdoa o pecador arrependido, Trazendo a alegria do Senhor ao coração machucado. Portanto, hoje, eu convido você a ouvir a transformadora palavra de Deus. Andar com Ele em fidelidade e em alegria. Por isso, o meu recado de sempre. Comece seu dia ouvindo a voz de Deus. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia para você e sua família.